Oi, oi, gente! Vamos para mais um vídeo no canal. Eu vim trazer pra vocês a modelagem da calcinha GG, a parte da frente, certo? Então, se inscrevam no canal, deixem seu like, ou, gente, me sigam lá no meu Instagram, arroba, k, é um k, viu, gente? k, underline, ateliê, um, gente, me siga lá, viu? Aqui é um, por favor, me sigam lá, viu? Tá certo? Vou ficar muito feliz. Vocês mandam a mensagem lá vindo do YouTube. Então, olha, tem no canal aí os vídeos do tamanho PMG, esse daqui agora é a GG. Vocês vão fazer um retângulo de 21 cm, olha, 21 por 19 cm, tá vendo? E fechem. Aí, vocês vão começar a ligar os pontos, lembra do Liga Liga? Ó, daqui pra cá, vocês marcam 16, daqui pra cá, vocês marquem 12, e desse pontinho aqui pra cá, vocês marquem 5,5. 5,5, 12 e 16. Liguem, certo? Aqui vocês liguem fazendo a linha curva e aqui uma linha reta. Depois, vocês abaixem meio centímetro aqui, que é a queda da parte da frente. E esse é o molde da parte da frente. Agora, vamos para a parte de trás. Gente, o molde da parte de trás, vocês vão fazer 23 por 20, viu? Um retângulo de 23 por 20, certo? Aqui deu quase a minha folha inteira. Gente, eu não tinha uma folha maior, mas aqui deu o tamanho do molde certinho. Mas vocês façam aí, viu? Ó, o que que vocês vão fazer? Daqui, ó, do início pra cá, vocês marquem 17 centímetros. Daqui pra baixo, vocês vão marcar 12 centímetros, ó. É as medidas certinhas, viu, gente? Esses moldes, eu faço minhas calcinhas, dá super certo. E daqui, olha, desse pontinho, tá vendo? Do começo da folha pra cá, 7,5. 7,5, viu? Marcou, ligou e tá pronto o molde da parte das costas, viu? Vamos para o fundo da calcinha. Fundo da calcinha, tamanho GG. Faça um retângulo de 12 por 14, certo? 12 por 14. Aqui é um ponto, aqui é outro ponto. Cheguem aqui, gente, marque o ponto do meio, né? Que é a metade de 14, é 6,5. Daqui pra cá, vocês marquem 5. Daqui pra cá, vocês marquem mais 5. E é só ligar o arredondando, certo? Depois, você corta e vai dar tudo certo. Se inscreva no canal, se vocês gostaram desse vídeo. Deixa nos comentários, se você tiver alguma dúvida, que eu vou estar respondendo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Tchau!